Olá, aqui é Maria Amélia de Alvarenga Drummond, eu sou nutricionista e hoje nesse vídeo eu vou te ensinar como congelar os legumes. E se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no meu canal, se está gostando do tema desse vídeo, deixa aquele like e também compartilhe com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Para que os legumes não percam suas propriedades, as suas características originais, é importante que a gente faça o branqueamento dos vegetais. E você, já ouviu falar dessa técnica branqueamento dos vegetais? A gente pode fazer essa técnica na abóbora, no chuchu, a gente pode branquear o brócolis, a couve-flor, a cenoura, legumes como milho, vagem. Então, para branquear, basta a gente higienizar o alimento, picar esse alimento no formato que a gente deseja congelar e colocar esse alimento em água fervente por aproximadamente 1 minuto a 3 minutos. Retirar e colocar imediatamente em água gelada. Esse processo de branqueamento faz inativar enzimas que pode fazer com que esse alimento escureça, faz esse alimento ficar numa textura semelhante à original e também ajuda a manter aí as propriedades do alimento. A vantagem dessa técnica é evitar o desperdício. Quantas vezes a gente não perde um alimento porque ele fica lá embaixo na geladeira e muitas vezes não dá tempo da gente fazer e o alimento acaba perdendo. Com a técnica de branqueamento, você vai poder congelar os alimentos e utilizar no momento que você preferir. O alimento que passou pelo processo de branqueamento, ele vai durar até 6 meses no congelador da sua geladeira. E também faz com que você tenha aí disponível no congelador sempre alimentos saudáveis no momento que você precisar. Então, ter alimentos congelados disponíveis na geladeira ajuda muito no dia a dia com a dieta saudável. E se seu filho anda falando ECA pra tudo, eu vou deixar aqui um link com todos os meus materiais no campo da educação nutricional. Incluindo e-books gratuitos, e-books de receitas e também o meu curso ECA, essa expressão nunca mais. Eu posso te ajudar. Pra utilizar os alimentos que foram branqueados, basta você utilizar normalmente. Se você quer fazer uma sopa de legumes, você vai fazer a sua sopa retirando os legumes do congelador diretamente pro fogo. E aí, vamos aprender a técnica de branqueamento? Legumes sempre à mão no congelador. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti